Em um elevador do Empire State, um aluno do CCAA encontrou a Jessica Alba, um ascensorista ET, um zumbi e muito mais gente estranha. Mas nada disso abalou o seu inglês, nem mesmo o gorila que tava lá no terraço. Na internet, aproveitamos a descida do elevador pra incluir mais gente na história. O usuário. Como? Transformando o nosso filme no próprio elevador. CAA apresenta o player invertido do YouTube pela primeira vez no mundo. E era o próprio usuário que fazia essa inversão. Em uma estratégia que usou todos os recursos do YouTube, como as marcações e os annotations, o usuário podia navegar entre os andares até encontrar uma charada em inglês. A cada andar, uma nova surpresa aparecia no elevador, sem conseguir abalar o aluno do CCAA. Parece que eu usei too much hair gel. Would you like some? No final da experiência, quem desvendasse a charada podia voltar a um dos andares e clicar no botão escondido pra ter acesso ao vídeo bônus. One, two, three, four. Além de mais de um milhão de pessoas terem brincado com o nosso elevador, o vídeo bônus foi o quinto viral mais visto do mundo na semana de lançamento. E o mais visto no Brasil, o CCAA continua subindo na preferência do seu target. E dessa vez pegou o elevador.